Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. A decisão do Supremo transferiu para a Justiça Federal de São Paulo o trecho de delações de ex-executivos da Odebrecht, que citam o ex-presidente Lula em duas ações penais que tramitam em Curitiba, a do terreno do Instituto Lula e a do sítio de Atibaia. Ambas foram retiradas do julgamento do juiz Sérgio Moro, pois, segundo o STF, não tem relação com qualquer esquema de corrupção e favorecimentos envolvendo a Petrobras, devendo a análise dos processos ser feita no estado de origem dos imóveis. Para os deputados do PT em Brasília foi uma vitória que ainda não pode ser comemorada, porém trata-se de um sinal de que a normalidade da justiça será retomada, com o fim da parcialidade e das tendências políticas nos vereditos de Moro. Uma decisão acertada, porém, um tanto tardia, porque uma série de irregularidades e injustiças já praticadas no âmbito da chamada Operação Lava Jato poderiam ter sido evitadas. Mas, de qualquer maneira, foi uma decisão muito importante que mostra que Sérgio Moro não é o juiz natural desse processo envolvendo o ex-presidente Lula. Não, nunca foi fácil negociar com o patrão, isso a gente já sabe. Só que, de um ano para cá, essa tarefa ficou ainda mais complicada. É o que aponta um levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Entre fevereiro de 2017 e fevereiro de 2018, o número de acordos coletivos entre um único sindicato e uma empresa caiu 24%. Já o número de convenções coletivas, que envolve sindicatos de trabalhadores e patronais, teve redução de 44%. Os empregadores apresentam agora pautas propondo a introdução de mecanismos novos para flexibilizar ou alterar as formas de contrato e os sindicatos não querem aceitar esse tipo de mudança, que prejudica os trabalhadores. Isso tem dificultado mais as negociações coletivas, elas passam a ter processos de negociação mais longos, o movimento sindical resistindo a essa pressão patronal e as negociações acabam não sendo celebradas. A folha salarial, o somatório dos salários dos trabalhadores, também apresenta queda há três anos. Passou de R$ 110 bilhões em 2015 para R$ 100 bilhões em dezembro de 2017, último mês levantado até aqui. Primeiro, a senadora Ana Amélia, do Rio Grande do Sul, deu a entender que Al Jazeera podia ser uma agência de propaganda terrorista ou de organizações terroristas, como seria o Estado Islâmico, o Al-Qaeda. Depois, o senador José Medeiros, do Mato Grosso, ele pediu que a comissão de ética do Senado processasse a senadora Glaise Hoffman por causa da entrevista que ela deu para a Al Jazeera, onde ela comentava, na sua opinião, a injustiça da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Al Jazeera é uma agência de notícias que mantém um canal de televisão, que atua em várias línguas, no árabe, no inglês, tem agências nos Balcãs, aqui na Europa, nas Américas, na África, na Ásia, na Oceania, enfim. Ela tem sede, originalmente, em Doha, no Catar e tem também uma subsede em Londres. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com